bota do samuca aqui gente, passando pra dizer que tá tudo bacana aqui na minha hortinha apesar de um tempão sem postar um vídeo né, mas muito trabalho gente, né então tá aí ó, as nossas plantinhas, as nossas pimenteiras a minha graviola que já tá dando agora, graças a Deus, segurou umas aí, né olha o meu alemão, e aí alemão, beleza a cebola aqui gente, deu um B.O. né, aquelas saúvas né, abriu um buraco ali né, e veio pra cá ó, e torou todas, mas estão se recuperando já fiz uma adubação aí, e daqui a pouco elas estão de volta olha só aqui, a minha cheira do norte, a minha pimenta pimenta doce aqui do Amazonas ó, linda demais né gente e tem a nossa jalapa mexicana, mas também teve umas pessoas que me falaram que essa pimenta aqui, é pimenta africana então eu conheci como jalapa mexicana, sempre né, mas pimenta africana tá aí ó, cheiro do norte ó, carregado e não é difícil de plantar, até porque eu tenho aqui ó olha só quantas pimentas eu tenho aqui né, aqui eu tenho a murupi, que é essa compridona peraí, essa compridona aqui eu compro aqui em Manaus, na feira do produtor que quem aqui de Manaus sabe que fica ali bola do produtor, e tem a feira lá do produtor né, que tem muita coisa lá, eu compro lá lá tem muita pimenta, inclusive você vai achar lá a Trinidades Corto Moruga, que é essa aqui ó tá vendo? tem uma senhora que vende sempre lá inclusive eu comprei dela, uma semente só uma pimenta só, e hoje eu tenho um montão dela né então gente, não é difícil, inclusive eu vou plantar umas aqui ó pode jogar todas aqui, que vai nascer um montão delas é pimenta de cheiro, é a murupi pega um pouquinho de esterco de gado tá vendo? joga aqui por cima pega mais uma pazinha e joga aqui ó joga, forra bem aqui e daqui duas semanas, eu vou estar mostrando pra vocês como é sempre plantar pimenta é só jogar debaixo da terra e se você tem um substrato aí melhor ainda, você joga ali e joga ali por cima não é gente? não é difícil plantar não então gente, olha só aqui ó minha maravilha de cacho de banana é minha baiazinha não é? essa muda eu ganhei de uma amiga que mora aqui no Parque das Garças um pézinho só hoje eu tenho pra mais de 30 pés de banana dessas aqui fora as azuis olha só essa maravilha aqui lembra daquele cachozão de banana? tá aí ó eu me alimento e os meus pássaros também ó eu falo meus pássaros porque são aqui da horta gente isso aqui de tarde é um alvoroço cheio de passarinho né? então olha aí ó aqui tem o meu lago como sempre mostro pra vocês né? e o meu pirarucu olha o tamanho da criança que tá aqui é perigoso até ó é perigoso é perigoso é perigoso é perigoso e o meu pirarucu vai pegar essa câmera aqui viu que maravilha? aqui no fundo do meu quintal não é gente? eu gosto particularmente gosto demais disso aqui eu passo um tempão aqui chego do trabalho como eu cheguei ainda há pouco da lida né? e vim aqui pra minha hortinha não é? e como alguma coisa ali e venho dar uma volta aqui no meu pequeno sítio né? aqui dentro de Manaus gente gosto demais e vem várias pessoas aqui inclusive ontem veio uns amigos aqui uns inscritos aqui e pegaram espécie de espécie pitária sementes de pimenta eu dei até a carolina que eu tenho ali não é gente? dei também um pé dessa banana aqui e uma pimenta dessa aqui que eu tenho um pouquinho de ciúme dessa pimenta aí não vou mentir pra vocês não ela é linda gente linda mesmo e é difícil de encontrar então eu tenho um pouquinho de ciúme ó dá uma olhada nisso linda né? então gente um pequeno vídeo aí da horta do Samuca e até o próximo vídeo se aquele deus poderoso ali permitir que sem eles não somos nadinha gente e bora plantar bora fazer nossa hortinha em casa como tem vários amigos aí que estão fazendo gente né? plantando essa hortinha em casa ó e eu vou lá inclusive vou fazer vídeos no sítio de um amigo agora de um inscrito que falou que eu posso ir lá fazer um vídeo no sítio dele né? que ele gosta demais de peixe de plantas e assim por diante fazer que nem minha velha mãe e até o próximo vídeo vídeo aliás se que ele dali permitir tchau